Maravilha, então vamos falar sobre cachês. Como é que você vê essa diferença de cachês de atores brasileiros, tá? São convidados a participarem de dublagens, mas ganham cachês muito além e normalmente o trabalho é bem pior do que os dubladores profissionais que ganham aquela tabela. Como é que você vê esse disparate, essa diferença? Como é que você vê essa situação? Olha, é difícil você falar sobre isso sem cair no erro de advogar em causa própria. Mas se eu ainda tiver a possibilidade de fazer um trabalho em televisão, por mais ressonância, por mais aceitação, por mais proeminência que esse personagem que eu vá fazer adquira no mercado, eu tenho duas atitudes a tomar. Deixar de ser dublador profissional para me dedicar exclusivamente à televisão, porque a televisão vai me pagar um salário efetivamente bem melhor do que eu ganho na dublagem apenas. E eu vou passar a cobrar esse cachê em cada uma das participações, esse valor de televisão, em cada uma das participações que eu venho a fazer ou venho a ser convidado a fazer na dublagem. Porque aí eu não estou vendendo apenas o meu trabalho de dublador, eu estou vendendo a minha proeminência profissional trazida pela televisão, pelo meu personagem de televisão. E as empresas que se dispõem a ter esse tipo de contratação para os seus produtos estão visando também exatamente isso, ter um novo canal de comercialização para esse seu produto, tendo agregado o valor da imagem desta voz. Então é mais um apelo comercial para este produto do que, como você diz, um aprimoramento qualitativo do resultado do trabalho desse ator nesse produto. Porque ele não é profissional de dublagem, ele é profissional de televisão e está ganhando o cachê alto por ser o profissional de televisão, não por ser o dublador. Porque aí, como você diz, a dublagem pode não ter ficado o ideal. Mas é um ator se utilizando de uma nova forma de expressão, que para ele é uma nova forma de expressão. Porque, na verdade, a dublagem é um setor absolutamente sui generis na arte de interpretação. Você não adianta ter registro profissional, não adianta você ter proeminência na televisão, no teatro ou mesmo no cinema. Eu dirigi filmes no cinema, de cinema nacional, Paulo Gracindo, no estúdio. O som direto, o Nagra deu uma interferência de som qualquer, determinadas cenas tinham que ser regravadas em estúdio. Paulo Gracindo brigou com a imagem dele, e isso aconteceu comigo umas duas ou três vezes, dirigindo não só o Gracindo, como outros atores. O Olabella brigava com a imagem dele. O que é que esse cara está falando? Eu não consigo... Não, isso eu não falei, não. Está aqui o texto, foi o que você falou. Ele não conseguia repetir. É um trabalho de louco. O Paulo Gracindo foi dublado por Luiz Mota, que fazia o Kojak, que era a voz do Kojak. Olabella, eu não me lembro, mas me parece... Eu não sei se foi Alfredo, não sei. Também foi dublado. Então, na verdade, o trabalho em dublagem, independe de você ser ator com registro ou sem, ser ator de televisão, de teatro, de cinema, é uma mecânica absolutamente nova, exige de você, porque em todos esses setores da arte, você tem um tempo de elaboração de personagem. Você, se ele não existe, você tem a liberdade de criação. Você cria timbre de voz, você cria expressão facial, você cria expressão corporal, você tem tempo para moldar esse personagem. A dublagem não te dá esse tempo. Se você ensaiar uma mesma cena, um mesmo loop de dublagem, mais de três vezes, você vai ser gradativamente menos escalado, porque você atrasa uma produção, porque nós temos um índice de produtividade já pré-estabelecido. Todo trabalho de dublagem tem que ter 20 loops por hora. Cada loop tem 20 segundos. E isso é uma matemática que tem que ser precisa, porque é o pré-cálculo de custo industrial que você faz antes da dublagem. Não pode fugir disso. Então você vem para dublar, ou você se adapta a essa esteira de produção, ou você é alijado automaticamente. E não é por ser feio, preto, branco, careca. Não. É por falta de habilidade em se adaptar a essa esteira de produtividade. Velocidade dessa indústria. Virou uma indústria. E precisa ser assim. E precisa ser assim. E precisa ter profissionais competentes. Adaptados a esse tipo de trabalho. Que é criação em segundos. E reflexos exigidos a cada palavra. O cara acabou de falar na tela e ele faz... E você tem que fazer isso junto. É, não, é verdade. Se fizer fora, vai dar um trabalho para mixagem, para botar no lugar e nem sempre fica perfeito. O reflexo de fazer junto é que nem todo mundo tem. Os melhores atores odeiam dublagem quando não conseguem fazer, claro. Complementando essa ideia, eu diria que... Eu disse inicialmente que não queria divulgar em causa própria, mas pelo meu tempo de atuação nesse mercado de dublagem, eu me sinto não aviltado economicamente, não. Se bem que haja esse aviltamento, mas que você tem que aceitar, como eu já disse, por ser um interesse meramente comercial, do dono do produto, em ter aquela personagem participando desse seu produto. É um apelo, vamos chamar de mercantilista do produtor. Mas, em termos de qualidade, em termos de respeito profissional... Respeito ao público também, né? Isso, em última instância, que se transforma, comercialmente falando, em primeira instância de importância, porque é quem efetivamente vai prestigiar com a audiência ou vai até comprar o produto. Então, eu acho que se isso é analisado com um pouco mais de profundidade, essa primeira convocação de um figurão, ou de uma figura atual, proeminente da televisão, participando desse produto, pode sim, momentaneamente ser de grande valia em termos de promoção mercadológica desse produto. Mas, a longo prazo, pode trazer um prejuízo irreparável, porque nós temos casos de figurões que participam de produções, principalmente na área de desenho animado, que se transformaram em desastres. E obras respeitadíssimas, obras respeitadíssimas, históricas até. Então, nós temos, vamos supor, você ter os três mosqueteiros em desenho animado. Você colocar para fazer os três mosqueteiros, três galãs atuais de novelas de televisão. Eu acredito que não vai deixar de ser os três mosqueteiros o desenho, mas o que eu com certeza absoluta também acredito é que o valor artístico deste desenho vai ficar devendo um pouco. Um pouco, muito. Então, eu não posso ser contra a necessidade, eu já passo a entender que seja uma necessidade do produtor de usar desse expediente para ser mais um apelo ao público. Não apenas a qualidade do produto, mas a importância de quem se agregou a esse produto, artisticamente falando. Não posso negar isso, não posso tentar impedir que isso aconteça. O que me resta fazer, em defesa ao meu trabalho, em respeito aos meus colegas, é me opor mais enfaticamente contra isso, porque eu tenho certeza absoluta que tenho colegas, nesses 54 anos que estou envolvido com o Douglas, que fariam esses três mosqueteiros e agregariam valor artístico a esses três mosqueteiros de forma absoluta, de forma incontestável. E eu não sei o que é que isso representaria em retorno econômico ao longo dos anos de vida desse desenho, que, como eu disse, são histórias que já se transformaram em parte integrante das histórias de várias gerações. Três mosqueteiros, eu acho que só quem não viu o desenho de Três Mosqueteiros foi meu avô, sabe? Porque, na época, não tinha televisão. Quando a coisa é bem feita, ela perdura. Ela perdura. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo e eu sou obrigado a citar nomes. que é para não ferir possíveis suscetibilidades e também não me deram procuração para defender o trabalho de ninguém. Mas, na verdade, esta é a verdade. Eu fiz o mago, o barricha branca, que ele vai consultar lá na caverna, o Merlin. Eu fiz a voz do Merlin. Eu me senti no céu. Eu me senti absolutamente gratificado, porque eu digo, gente, eu estou participando do Chirac. Eu estou dando voz, estou dando vida ao Merlin. O Merlin. Isto é gratificante. Mas isto demanda você se entregar, você fazer com vontade aquilo e você se sentir gratificado. Quem vem apenas para disputar ou ganhar um cachê mais alto, não vem com esse mesmo entusiasmo. Eu acho que aí o produto começa a perder. Ele vem fazer. E quanto mais ele fizer naturalmente para que a voz dele seja identificada com a imagem que ele tem na televisão, melhor para o cliente. O cliente quer isso. Que essa identificação se realize. Mas a obra perde muito. É uma das coisas que eu posso dizer com relação a isso. Dubladores.com